Asa! 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 E agora eu estou aqui ao lado da torcedora Joyce, que está em todos os jogos, e está aqui acompanhando o Asa, no Rei Pelé em Marçalé. Então Joyce, conta pra gente essa ligação que você tem com o Asa, que você me falou, que é desde pequena que você vai lá torcer pro nosso time. Isso, sempre acompanhando os jogos. Meu pai, hoje ele não está aqui, ficou em casa, infelizmente não deu pra ele vir, mas mandou eu vir aqui, e aqui estou eu pra levar uma vitória do Asa pra casa. E o meu palpite hoje a gente vai ser 2 a 1 pro Asa, se Deus quiser, pra gente chegar em casa com essa vitória. É isso aí! Então qual a expectativa do primeiro tempo? Você que estava assistindo, o Asa estava bem, 1 a 0, e no finalzinho do primeiro tempo, saiu com 1 a 1. É, infelizmente aconteceu um deslize, né? Que sempre acontece, mas a gente vai ter aquela virada no segundo tempo, e é isso aí que vale, né? Muito bem, já estão continuando fazendo pelo nosso Asa, sempre! Faz mais de 50 anos que eu sou torcedor do Asa, e há vários anos sou sócio-torcedor patrimonial, sou conselheiro nessa nova diretoria, a expectativa é a melhor possível, entendeu? Tenho certeza que esse ano de 2019 será um ano de vitórias e de glórias. Você vê que o primeiro tempo foi 45 minutos, o Asa é melhor, perdemos gols, infelizmente futebol tem essas coisas. Fomos infelizes e levamos gols do empate, mas eu tenho certeza que no segundo tempo nós vamos virar e sair daqui com uma vitória. Pela forma que está jogando, a dedicação, o foco e a raça, nós vamos levar sim! Obrigada, Marinho! E é isso, AsaTV! E agora eu estou ao lado do Fabiano Leão, ele que é vereador pela cidade de Arapiraca, está aqui acompanhando o nosso Asa, né? Então, expectativa para o primeiro tempo, estávamos ganhando de 1 a 0, e agora acabamos o primeiro tempo com 1 a 1. Então, segundo tempo, o Asa leva 3 pontos para casa? Com certeza, com certeza! Estamos aqui com a torcida e o povo de Arapiraca, e vamos incentivar cada vez mais nosso time e a nossa Arapiraca que está aí em jogo. E o nosso Asa precisa muito desse calor humano da torcida de Arapiraca. E qual o pop-ins para o jogo de hoje? 2 a 1, mas tá bom! Vamos levar os 3 pontos. Para domingo a gente encher o campo, faço logo o convite à torcida. Hoje nós vamos sair com a vitória e domingo vamos lotar o fumeirão. E é isso, AsaTV! O Asa deixou o último jogo para cá, deu uma grande avançada no campeonato, não foi? Muito, avançou bastante. E o que faltava era isso, era raça, era jogar com vontade. A gente não tem o melhor elenco, mas tem que ter a melhor raça. Mostrar em campo que a gente não é divisão que motiva a gente. É a emoção de ser o jogo, de ir para dentro de campo mesmo com raça. O que define o Asa hoje é raça. E o amor do torcedor pelo Asa? O jogador sente essa emoção de vocês, né? É, realmente. A gente passa uma grande emoção para os jogadores, a gente sente isso. Quando a torcida joga junto com o time é outra coisa, entendeu? Eles puxam a gente e a gente puxa eles. Nós somos a camisa 12 do time. E qual o palpite para o jogo de hoje? 2 a 1. 2 a 1 o Ciel vai virar esse jogo aí, vai dar tudo certo. O que a gente fez lá com o CRB aqui a gente vai fazer em dobro. Arrasou. E é isso, o Asa TV. Primeiro tempo sendo finalizado aqui no estado Rei Pelé. Infelizmente, 1 a 1 Asa e CSA. Mas segundo tempo vem aí e a galera está animada que o Asa vai dar a volta por cima. E a gente vai sair desse campeonato com mais 3 pontos para casa. Marcia! Transcrição e Legendas Pedro Negri